Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 37339921. Na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré. Do Vale TV. Informação é tudo. Relações de Consumo no ar. E para falar de uma dúvida aí do consumidor, comprou pela internet e ele praticou aí o seu direito de arrependimento. E arrependimento dentro dos sete dias que ele recebeu o produto. Aí o que acontece? A empresa queria, na verdade, devolver apenas o valor pago e não restituir o frete que ele pagou. E aí? A empresa tá certa? Não tá? Então eu vou responder pra você. O 49 do CDC deixa bem claro que o consumidor tem que ser reembolsado se ele se arrepender da compra feita pela internet ou por revista ou fora do estabelecimento comercial. Se ele se arrepender no prazo de sete dias, ele deve ser reembolsado do total que ele gastou. Inclusive do frete gasto ou de alguma taxa extra. Enfim, o fornecedor deve restituir tudo da forma como a lei deixa bem clara, bem claro tudo isso daí. Tá? E fazer se o fornecedor estiver negando aí o seu direito? Reclamar. Você pode reclamar no consumidor.gov.br. Você pode reclamar se na sua cidade tiver Procon. E você pode reclamar via judicial também no usuário especial cível. O que não pode é você estar Ah, é porque eu quero o meu dinheiro restituído, eu não quero esse produto, então eu vou pagar o que eles estão pedindo ou eu vou deixar... Não. Não deixe em barato. Qualquer valor, na verdade, é seu. É dinheiro que você gastou, é dinheiro que você batalhou, que você trabalhou pra ter. Então é direito seu. Você tem que reclamar e eles têm que respeitar. Certo? Lembrando que a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho mais Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo Oferecimento Matheus Negrão Coifé Telefone 37339921 Na Rua Mato Grosso 1670 em Avaré Do Vale TV Informação é tudo Handsome Mª Mª Mª